Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, 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 socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Acabou de la cadera, de izquierda para derecha Vente para atrás, lento, lento, trap, 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 lento Vente para atrás, trap, 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 lento, lento, lento Dá-lhe volta 360, tu te vas, rápida, ligera, suave, lenta Tu te vas, rápida, ligera, suave, lenta Lenta, lenta, move na cadeira Lenta, lenta, move na cadeira Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se acionando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se acionando a rainha da foda Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, soca, socadinha, na bolsita das cocotas Soca, 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 soca. Un movimento, tot-to-to. Soca, 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 Maryina. Un movimento, tot-to-to. Soca, 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 RTXinha. Se dzieck onto a cara da esquerda pra direita e vente para trás. Lento, lento. Trц, trac, trac. Vente para trás. Lento, lento. Lento, lento. Dá-lhe-vuelta 360. Tú te vas rápida, leggeira, suave, lenta. Tú te vas rápida, leggeira, suave, lenta. Lenta, lenta. Mua em la cadeira. Lenta, lenta. Mua em la cadeira. Mame la cadena, a cadena, cadena, cadena Ale X TCI